TV Sertão me encontra aqui em frente a loja da Chili Beans que também vai estar presente junto conosco nos destaques do ano. Fica localizado aqui no calçadão Tenente Sabino número 28 no centro de Cajazeiras. E o telefone para contato é 93 60 14 32 e as redes sociais Chili Beans CZ. Tchau, 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 tchau.